Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Se especializar com afinco na área de sua preferência, é buscar o melhor para seu cliente. Imprimir uma marca de uma empresa, torná-la destaque, é um desafio que o entrevistado de hoje conhece muito bem. Neste ano de 2017, Alessandro Diniz fará 20 anos de trabalho no mercado publicitário de Terezina, atuando em agências de publicidade, veículos de comunicação e gráfica, com experiência em gestão de negócios, planejamentos de comunicação e marketing, branding, criação de campanhas, projetos comerciais e coordenação de equipe de vendas. Em 2011, fundou a AD Consultoria em Publicidade. Hoje, a AD Publicidade, empresa que atua no segmento publicitário no mercado de Terezina. E é com o Alessandro Diniz que eu converso aqui nessa manhã de domingo. Seja bem-vindo ao Líder Piauí, Alessandro. Uma grande satisfação, Mazul, estar aqui com você. Satisfação é minha. Eu que conheço um pouquinho da tua história aí na comunicação, praticamente conversamos juntos, né? Conversamos juntos. É, uma jornada aí de muito sucesso. Primeiro, eu quero lhe parabenizar por essa jornada. Mas eu quero aqui, junto com você, levar o nosso telespectador uma história encantadora, uma história que talvez possa inspirar outras pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento. Você é um líder hoje na sua área, na área de publicidade, você é uma referência. Mas isso não veio à toa. Tem todo um caminho, toda uma trajetória que você teve que seguir. Vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que começou isso? A tua infância? Como é que foi a tua infância, Alessandro? A minha infância, eu digo que eu acho que foi o momento crucial da minha vida. Minha avó, minha mãe sempre me diz hoje que eu acho que já nasci publicitário. Desde pequeno, eu tinha manias de tirar rótulos, entendeu? Eu gostava de tirar rótulos de qualquer tipo de peça. E aquilo ali me encantava. Eu gostava de olhar aquelas marcas. E também sempre fui uma pessoa de muito bom relacionamento. Sempre tive muitos amigos. Eu tive a sorte, eu digo a sorte porque eu estudei minha vida toda em um só colégio. Então eu criei um círculo de amigos extremamente aberto, extremamente fechadinho. Porque assim, é aqueles amigos que você conta nos dedos. Mas também fiz várias amizades fora desse círculo. Claro. Você acaba até fortalecendo ainda mais essas amizades. Exato. E acho também que fortaleceu muito a minha criatividade as brincadeiras de rua, né? Como eu nasci na zona norte aqui da cidade, sou um teresinense nato, realmente. Nasci aqui em Teresina. Então assim, a gente ainda podia... Então a infância foi onde? Foi no centro de Teresina? Centro de Teresina, próximo, entre as ruas Arlindo Nogueira e Benjamin Constant. Ah, então as brincadeiras de rua eram constantes ali? Eram constantes. Ali a gente brincava de tudo. Na verdade a gente construía os nossos brinquedos, né? Sim. Apesar de aquela época a gente já ter até brinquedos eletrônicos, mas ali a gente se relacionava muito. O brinquedo eletrônico chegou agora na década de 90, 80, então ali naquele período... É, praticamente não tinha. Realmente tinha que usar a criatividade. Exato. A gente brincou muito ali naquela região. E nessa época você já conseguia enxergar alguns traços seus de liderança? Você era alguém que coordenava as brincadeiras? Geralmente eu era o chefe da turma, entendeu? Então assim, naquele período a gente brincava de... Quando tinha as brincadeiras de... Ou bola de gude e tudo, a gente sempre tinha times. E geralmente eu organizava esses times, entendeu? Sim. Tanto no colégio também a gente... Na questão das lideranças de turma, ou então na questão de fundação de ex-alunos, eu sempre estava participando, exatamente. Então, quer dizer, a liderança já vem de muito cedo aí. De quem você acha que herdou essa sua característica de liderança? Mas, Zulu, para te falar a verdade, eu não sei. Entendeu? Eu tive um espelho muito grande, mas de muito pouco tempo, com o meu avô. Entendeu? O meu avô, eu conheci a história dele, mas ele quando faleceu, em 84, eu ainda era menino. Mas eu tenho muitas lembranças disso, eu ainda tenho muitas lembranças disso, entendeu? De onde ele veio? De minha mãe, de minha avó, de minhas tias, entendeu? Você se interessava com aqueles exemplos que elas iam contando. E também a minha família sempre foi muito unida, então eu sempre gostava de estar escutando. Ainda hoje eu gosto de ouvir muito, entendeu? Então, eu acho que dali me espelhou um pouco. Eu vejo aquela situação, ou seja, de onde ele veio, até onde ele chegou. E também a questão da ajuda com toda a família. Na verdade, assim, eu acho que nesse período, eu já observava muito. Eu me lembro dessa fase, entendeu? Geralmente, hoje eu tenho um filho que tem essa idade, mais ou menos, fazendo a quarta série. Então, eu me lembro. Às vezes eu olho para ele, eu me vejo, entendeu? Eu faço essa pergunta sempre aqui, Alessandro. Porque a primeira infância sempre foi a fase que mais nos influenciou. Sim. A maioria dos comportamentos que nós temos hoje, nós aprendemos nessa fase da primeira infância. Propriamente dita, dos 0 aos 7 anos. E as pessoas que nos influenciaram nessa época da nossa vida, provavelmente são pessoas que hoje acabamos repetindo os resultados que essas pessoas tinham reservado às proporções naquela época. Então, esse traço de liderança que talvez você tenha aí trazido para a sua vida através da influência do seu avô, com absoluta certeza. Nessa fase, foi uma fase em que você realmente buscou esse tipo de inspiração, para ser o líder que você é hoje. Mas você também utilizou-se de uma estratégia. Uma estratégia para você aproveitar, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. O que você gostava de estudar na sua adolescência? Você era um menino estudioso? Sim. Nunca tive problema com recuperações. Sim. Sempre passou de ano. Sempre passei de ano, na verdade. Passou de ano com a média ou era um aluno que passava... Não, em algumas matérias eu passava com a média, em outras eu passava um pouquinho acima. Acima da média. Isso também, eu acho que foi muito da questão de você prestar atenção. Eu nunca fui de estudar muito em casa, mas eu prestava muita atenção à aula, entendeu? E aquilo, às vezes, me motivava a eu chegar em casa. Como eu sempre fui uma criança e naquela época também um adolescente, muito curioso. Então, eu tinha curiosidade em algumas matérias. Então, em algumas matérias eu ia além. História, ciências, entendeu? Geografia. Eu nunca gostei daquela história... Eu nem falo isso hoje para o meu filho, que é... Ah, tenho medo de matemática. Na verdade, para mim, eu sentia como um desafio, entendeu? Isso quer dizer, você já prestava atenção nas aulas, nos professores. Você mantinha uma relação próxima desses professores? Como que você fazia para ter essa relação próxima dos seus professores? Eu sempre me comportava na turma e eu sempre mostrava sempre quem eu era, entendeu? Eu sempre mostrei a minha personalidade. Eu sempre via... Alguns amigos tinham medo de... Chegava o professor, tinham medo de algum... Não, eu sempre tentava me relacionar com o professor, conversar com ele, contar minhas dificuldades, ou então contar que eu tinha facilidade em algum tipo de matéria. Eu acho que isso me ajudou muito. Sim. Inclusive, eu tenho essa memória de lembrar muito dos meus professores, entendeu? Sim. Graças a Deus eu tive a grata colaboração de um bom colégio aqui de Terezinha. Então eu acho que isso me ajudou demais. Eu ter completado o meu colegial todo em um só local. Você foi onde de escola? Do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio das Irmãs. Exatamente. Realmente que é uma referência aqui no Pernambuco. É um local que eu tenho muita saudade, entendeu? De vez em quando ainda eu... Na verdade eu estou até um pouco ausente de lá, mas eu frequento sempre, entendeu? Frequento sempre. Sempre está frequentando lá o Pernambuco das Irmãs. Na minha família meus irmãos também estudaram lá, entendeu? Então eu... Eu aguentei muito de frequentar aquele local, entendeu? Então hoje eu às vezes me revitalizo quando eu entro ali. E essa relação aluno-professor era uma relação tranquila? Sempre foi uma relação tranquila. Sempre foi, né? Mas as irmãs às vezes até imprimiam que isso fosse. É, na verdade. Que assim fosse, né? Sempre foi... É um colégio que te deixa sempre extremamente aberto, entendeu? Então eu me lembro que eu só tive problemas já no final, já no terceiro ano, entendeu? Eu tenho um grande amigo que eu vou contar essa história e ele vai só rir quando escutar. Foi a única vez que a gente foi expulso de turma. Que foi em uma aula de história que a gente gostava muito. Já estava próximo do vestibular. A gente já naquela pilha, né? Sim. De final de ano e tudo. E um dia a gente saiu e chegou tarde do lanche. E ele ficou conversando comigo e o professor começou a dar aula. Os caras do lado de fora. E a gente ficou do lado de fora e fomos expulsos dessa aula. A única vez que eu me lembro, a única vez que eu me lembro. Ah, então você tinha crédito lá. Eu tinha crédito. Na verdade, eu sempre fui um aluno muito bonzinho, entendeu? E obviamente você também passou aí pelas mãos de bons professores. Sim, graças a Deus. O paciente do quadro das irmãs sempre foi realmente repleto de bons professores. Alessandro, nós temos um quadro dentro do programa Líder Piauí que chama Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX É uma ferramenta de autoavaliação. Você tem a oportunidade de dividir a sua vida em algumas áreas. E tem a oportunidade de se dar nota nessas áreas. Mas antes a gente vai para um intervalo. Depois do intervalo, eu vou pedir que a gente comente sobre o teu resultado da Roda da Vida. Tá bom? Ok. É rapidinho. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Daqui a pouco eu volto aqui com o Alessandro Diniz e o resultado da Roda da Vida. Tchau.